Sejam todos muito bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então pessoal, nesse vídeo nós vamos aqui destruir mais uma ilusão dos nossos opositores, os globistas. A gente vai destruir pouco a pouco tudo o que o globo sugere para nós, porque o globo nem existe. Então vamos acabar com todas essas mentiras. Antes de tudo agradecer aqui ao inscrito Luiz Henrique, que sugeriu que uma coordenada, e ele diz aqui, se não é uma cópia da Lua, eu volto a acreditar na NASA, tirando uma onda aqui com a NASA. Obrigado Luiz Henrique, então eu fui pesquisar essa coordenada. Vamos ver aqui, onde fica? Fica perto aqui ó, entre Nevada, Califórnia, perdão Califórnia, perto de Las Vegas aqui né. Antes de tudo, eu quero mostrar qual ferramenta que eu estou usando, o Google e Art, tá? Então antes que venham falar assim né, algum globista ou algum terraplanista, esses nutelinhos aí que gostam de acusar os outros terraplanistas né. Vou provar aqui que isso aqui é CGI, tá? É computação gráfica. Olha o que acontece aqui, quando eu solto uma coordenada aqui ó. Deixa eu afastar bem aqui. Olha só o que acontece. Vamos lá. Vocês vão perceber, nesse exato momento a... Agora. Vocês perceberam? que ficou escuro? Vamos olhar de novo aqui ó. Perceberam? Olha só. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui. Então aqui eu tô olhando aqui o continente na bola. Por que que fica escuro? Por que que eu não consigo chegar até o chão lá, puxando o zoom aqui? Mas tem essa parte que fica preto aqui. Porque aqui acaba o CGI. Nesse exato momento acaba a computação gráfica. Então isso aqui é computação gráfica ó. O globo nem existe. Computação gráfica, computação gráfica, computação gráfica, acabou a computação gráfica. Agora vai entrar o que nós chamamos de voos aerofotogramétricos. Quem ainda não conhece, pesquisem sobre a geomática. Tem um canal, tem um vídeo no canal Terraplana Reload, do nosso querido irmão Gilberto, que o irmão Flávio dá uma aula ali sobre Terraplana, sobre a geomática. O irmão Flávio aí é uma inspiração, ele é um expert no assunto Terraplana. O canal dele é o canal do Evangelista Flávio, vou deixar na descrição. Então se inscrevam lá, galera. Então aqui ele explica tudo sobre geomática, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no que o nosso querido irmão Luiz Henrique sugeriu. Acho que eu me perdi aqui, vamos procurar de novo aqui. Ó, entrou os voos aéreos fotogramétricos, né? Na verdade é um avião que passa fotografando o plano terrestre. Então tu puxa ali o zoom na bola ficcional, daqui a pouco fica preto, porque ali acaba o programa do CGI, né? Depois entra a realidade, o plano terrestre. Então olha que interessante, galera. Essa localidade fica perto de, no estado de Nevada, se eu não me engano, perto de Las Vegas, tá? Então isso aqui foi usado, possivelmente, provavelmente, na Guerra Fria, pra eles fazerem os testes de bombas nucleares aqui. Então você vai ver inúmeras crateras aqui, tudo cratera, ó. Olha só que impressionante, né? E tem essa que é bem grande aqui, ó. Inclusive o chão, ele lembra um pouco a Lua, ó. E também eles podem estar forjando aqui, além da face da Lua, eles apresentam aqui algumas fotos, dizendo que são criadas por asteroides, né? Mas uma ficção científica, asteroides não existem. Não existem pedras do tamanho de cidades lá em cima, que a qualquer momento pode destruir com a terra. Não existe. Nada passa do domo. E o espaço que eles apresentam também é uma ficção. Então, olha só que impressionante, né? Mas será que existem crateras? Essas aqui são artificiais. Mas será que existem crateras criadas naturalmente? Vamos pesquisar aqui. Olha só, né? Tudo cratera artificial aqui. Vamos ver as crateras naturais. Essas aqui são as crateras que eles dizem que são feitas por asteroides. Mas o mais impressionante é que eles nunca encontram um asteroide dentro da cratera. Nunca, né? Não é que ele se fragmenta no ar. Então como é que criou a cratera? Né? Então, papo furado dos caras, né? E mesmo que se ele estivesse chocado no chão, teria vestígios aqui. Ou o próprio asteroide, né? Dentro da cratera, mas nunca encontram, né? Nunca. Né? Isso aqui, galera, é simples erosão de solo. São buracos erodidos no próprio solo. Né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha que impressionante aqui, ó. Essas crateras redondinhas. Se tu apresenta essas fotos aqui pra um globista e falar que são crateras feitas por asteroides, eles acreditam na hora. Na hora. Né? Essas aqui ficam no mar morto. Olha só. Olha só. Né? Crateras redondas. Igual a que eles apresentam como feita por asteroides. Olha essa aqui, então. Né? Nossa. Se apresentar isso aqui pra um globista, ele vai dizer que é um asteroide que fez isso aí. Olha ali. Né? Vamos ver outras aqui. Crateras do mar morto. Olha aí. Crateras, pessoal. São crateras, meus amigos globistas que estão assistindo o vídeo aqui. Tá? Então, é isso, pessoal. Olha aqui essa aqui. Olha só. Bá! É. O que que não faz uma boa pesquisa, né? Vamos ver essa daqui, ó. Olha só. Isso que eu já mostrei, né? E essa aqui, então, hein? Apresentaram um tempinho atrás, vendo que um asteroide tinha caído no Paraná ou Minas Gerais, um negócio assim. E mostraram esse buraco, esse baita buraco aqui. Erosão. 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 Né? O cara olha aqui. Pô, o globista vai achar que foi um asteroide que caiu ali, né? E apresentaram como se tivesse sido um asteroide. Então, é isso, pessoal. Crateras que eles afirmam ser feitas por asteroides são, na verdade, buracos erodidos no próprio solo. Fenômenos naturais mesmo, né? Tem nada de pedra caindo na Terra. Tudo lorota. Certo, pessoal? Novamente, muito obrigado aí a Luiz Henrique. Mais uma farsa destruída do Ficcional Globo. E seguimos em frente. Certo, pessoal? Muito obrigado. Compartilhem o vídeo, se puder. Deixem aquele like de confiança. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! E aí E aí Obrigado.